Na central de polícia, Flavinho, o que é que tem de informação aí? Bom dia! Oi, Jaceline, estamos de volta direto da central de polícia para trazer mais uma informação da área policial que movimenta a capital na manhã desta sexta-feira. Um jovem de 21 anos foi preso por populares após assaltar um motorista de aplicativo na manhã desta sexta-feira no José Américo. A corrida começou no bairro de Mangabeira, ele estava com um comparsa. Só que ao chegar no José Américo, o motorista desconfiou e desceu do veículo. Foi aí que eles anunciaram o assalto e com uma pistola de brinquedo, intimidaram o motorista. Ainda conseguiram pegar o dinheiro e o celular do trabalhador. Ele então percebeu que a pistola é de brinquedo e disse aos criminosos, vou pegar vocês, vocês estão com uma pistola de brincadeira, isso não é de verdade não. Foi aí que eles viram que o motorista não estava para brincadeira e fugiram, entrando em uma residência. Daí com todo esse estardalhaço, com toda essa zoada, a população se juntou e conseguiu prender um dos suspeitos. O outro conseguiu fugir levando o dinheiro e o celular do motorista. Mas o que ficou foi trazido aqui para a central de flagrantes, está aqui sendo apresentado neste momento a autoridade policial sendo autuado por assalto. E a pistola usada foi essa aqui, que ninguém vai encarar, mas aí o motorista desconfiou, percebeu que a arma é de brinquedo, inclusive, sem o carregador, intimidou os bandidos que fugiram, mas um acabou caindo. Eu volto com você. Obrigada Flávio pelas informações, isso é um simulacro na verdade, né? É uma réplica de uma pistola de verdade, é o que a polícia chama de simulacro. Graças a Deus, mais um vagabundo foi preso, mais um vigarista que estava aí fazendo mal, está atrás das grados. Olha, amanhã faz um ano da tragédia.